Olá a todos que nos acompanham pela UFN TV, Rádio Web e pelas redes sociais. Paz e bem. Hoje queremos aproveitar este espaço para fazer desse ambiente virtual uma ferramenta de esperança, esperança é o sentimento de espera na realização de algo que se deseja. Como São Francisco de Assis, partilhamos o desejo profundo de paz e bem para os homens, mulheres, jovens e crianças de todas as nações. Desejamos paz e bem a todas as criaturas do universo. E a fé em Deus é a chave para termos mais esperança, como está escrito no livro de Romanos, O justo viverá pela fé. Assim também nos fala São Paulo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Acreditamos que é possível ter paz em meio à tempestade. Onde existe fé, ali está a esperança. Deus habita em todos nós e como nos diz o primeiro mandamento, É Ele quem devemos amar acima de todas as coisas. Nesse sentido, quando olhamos para o presente e o futuro, precisamos antes de mais nada entregar nossa vida ao Pai e ter a confiança que Ele está ao nosso lado. Deus conhece nossas fragilidades, nossos medos e necessidades e nos guiará sempre pelos melhores caminhos. Ele mesmo nos diz, Tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis. E São Tiago reforça, É preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Façamos juntos nosso pedido. Aumenta minha fé, Senhor, porque nas horas em que as pedras aparecerem no caminho e eu tropeçar, será pela fé que me levantarei. Aumenta minha fé, Senhor, para que durante toda a vida e principalmente na hora da morte, a fé me leve a crer na ressurreição. Aumenta minha fé, Senhor, dilata meu coração e faz com que o Teu Espírito derrame sobre mim a chama e o fogo do amor. Amém. Uma semana abençoada, cheia de fé e esperança para todos nós. Amém.